Uma viagem de Santiago Norte, continuando esse tema de hoje, que é sobre família, luta para a Concha, uma família lá dentro de Tchara Galega, onde o nosso colega Angela Mendes e Evelina vêm trazendo algumas vivências de famílias no interior da Ilha de Santiago. Não vem com a Concha, um bocado. Chora amanhã, bom dia, um bom dia para todos os telespectadores lá na casa. Sim, amanhã soube, hoje estou comemorando o Dia de Família, e ali para o interior de Santiago nunca podia ficar de fora das comemorações. Então, não vem ali para a zona de Tchara Galega, onde hoje a Mórica está a vivência entre família e também vizinho. Nós ali na casa de Dona Iaia, ele que teve um conversa conosco, um bocadinho sobre vivência de família ali para o interior de Santiago. Bom dia, Dona Luísa. Bom dia. Já está direito? Não está direito. Já contando ali, Mórica e a vivência de nós ali na Tchara Galega? A vivência de nós é comunicação de família, família, e as águas de há tempo que há tempo, mas nunca a gente. Vamos ali tudo ou não está de olho ao companheiro? Não está de olho ao companheiro, não está de olho ao companheiro. É uma família que está ali. Não está direito, não está direito, não está direito com o companheiro. Não está em casa com o companheiro, ali não está em casa com o companheiro. Não está em casa com o companheiro, não está em casa com o companheiro. Agora, pena que é que se não é um beso. Para modificar o meu companheiro, o companheiro não está em casa com o dia, mas eu sou de novo, mas eu não estou de estranho. Tudo bem, é igual, o menino, o menino, o menino, o menino, o menino, o menino, o menino e o menino. Obrigada, Dona Luísa. E depois de ouvir Dona Luísa, nós também ouve alguns jovens ali nas localidades. Para não ouvir, eu gostaria que está aqui, aquela que é a importância de família, e uma hora que está aqui, a vivência ali nas comunidades. Não vai para oa. Júlson Moreira, hoje nós ali conhecemos, ali na Tchara Galego. O que é bom contar o maior que nós vivemos ali em dia a dia? Tipo, nós ali na Tchara Galego, tipo, nós é mais ou menos, nós a aldeia, assim, concretamente, ali na Gudo, nós é uma família, se não está a falar, se não é nervoso, digamos, que é a sua família. E ali, toda a casa é a mesma casa. Então, ali, toda a porta é aberta para não comer, para não almoçar, para não jantar e para não dormir na toda a casa. E em Santa Catarina, aquela coisa ali ainda é bom, para morrer na Montescoca, que tem, em casa, todo aquele tipo de coisa ali, mas o espírito de camarada, a gente ali é sempre bom. É bonito, é bonito entre família. Para mim, um Tchara é espetacular. Um Tchara é uma família meio importante na nossa cidade? Ah, família é a base. Para morrer ali, que está saindo de fonte de educação, portanto, tem um monte de tipo de aprendizagem. Se hoje é aquilo que me é, é o resultado de mim, é o único que me está. Então, muito agradeço para a família e os meios unidos. E famílias é um pilar fundamental para ter uma boa educação. E ele também não aceita aquela tradição, que às vezes sem cozinhar na minha casa, não pode botar uma nova casa, não pode trocar prato? Ele, acho que isso que acaba, acho que isso que acaba, é aquele que está tornando mais ligado. Para morrer, sei, mas hoje não comer arroz, vou comer cachupa, outro comer sopa, não está podendo ver de partilha, e aquele prato, que de forma, não fica tudo, não fica saciado de igual maneira. Ele é que está provando uma família só boa, uma família só unida, e está mostrando a família mais bonita. É isso. E sim, mas já nos hoje e já nos ouve, lhe na interior de Santiago ainda, aquele morabeza, se até existe, e quem está convida pessoas a bem-viver um bocadinho das morabeza, para hoje, mas que lá, dá fazer parte de família. Com imagens de Evelyn Veiga, Angela Mendes, baixar amanhã.